Você sabe o que é isso daqui na minha mão? Isso aqui é pílula da infância. Comeu, voltou a ser criança. Mas as pessoas também costumam chamar de balinha de banana. Bom demais. Você tem banana aí na sua casa? Tá amadurecendo? Não joga fora não. Você vai ver essa receita agora e vai fazer essa balinha maravilhosa. Essa aí é um carinho pra sua família, viu? Uma delícia. Pode ser qualquer banana. Tá estragando? Tá bem madura? Melhor ainda. Quanto mais madura, melhor vai ficar essa balinha, tá bom? Essa eu fiz com banana nanica, mas pode ser feito com outras bananas também. Gente, tá bom demais. Você quer? Bora, bora ver a receita. Dessa vez a minha receita rendeu muito. Tem 200 balinhas aqui, porque eu fiz com 32 bananas nanicas bem maduras, tamanho médio. Mas você pode fazer com menos. Eu vou te passar as medidas. Primeira coisa a fazer, descascar e cortar as bananas. Depois eu fui colocando no processador aos poucos. Processava uma pequena quantidade, retira do processador, coloca outra quantidade, processa. Mas dá pra fazer também amassando a banana. Tanto nesse método do processador quanto amassando, vão ficar pedacinhos de banana. Não fica uma massa totalmente homogênea. Mas eu gosto, fica legal. Mas se você fizer questão de uma massa totalmente lisa, aí é só fazer no liquidificador. Coloca só um pouquinho no liquidificador, bate, depois coloca mais um pouco de banana em cima, bate e vai acrescentando mais banana e batendo até ficar uma massa homogênea. Se não for possível bater a massa homogênea e for necessário colocar água, isso vai fazer com que a bala demore muito mais tempo para ficar pronta. Vai levar mais tempo na panela, mais horas de cozimento. Portanto, se for possível, evite colocar água, mesmo que seja só um pouquinho. Agora que as bananas foram processadas, é hora de colocar os outros ingredientes. Pra você fazer mais ou menos 10 ou 12 bananas, coloca duas xícaras de açúcar. Na minha aqui, como foram 32 bananas, eu coloquei seis. Também acrescentei meia xícara de açocolatado, mas isso é só para dar cor, tá? Pode ser dispensado caso você não queira. E meia xícara de suco de limão. Quem estiver fazendo aproximadamente 12 bananas, coloca só uma colher de achocolatado e o suco de um limão. Agora, é só mexer bem até ficar bem misturadinho e depois levar ao fogo. Coloquei a panela no fogo, fogo baixo. E agora, tem que ficar atento, porque esse doce pula bastante, ele ferve e vai demorar para apurar e chegar no ponto. Tava na cara que não ia dar para fazer numa panela só, né? O doce começou a pular muito e aí eu dividi em duas panelas. Olha a coordenação do motor, hein? Tô mexendo duas panelas ao mesmo tempo e não discuto de nenhuma. Depois de bastante tempo mexendo, o doce já reduziu a quantidade, voltei para uma panela só e ainda não deu ponto, tá? Percebe que tá grosso, mas ele ainda cai da colher rapidamente. Então, esse ainda não é o ponto. Engrossou mais o doce, reduziu a quantidade, mas ainda cai da colher, ainda não é o ponto. É importante que a gente vai fazer o doce no ponto de corte, então tem que ficar atento. O ponto do doce é quando a massa toda estiver desgrudando da panela e caindo da colher com uma certa dificuldade. Depois de uma hora e meia mexendo, olha como que ficou. Veja a cor que está, veja que a massa ficou puxenta, ó. Ela tá assim, grudando na colher. Aliás, grudando na colher, na panela, tá grudando em tudo. Veja o ponto que ficou bem mais durinha, escura. Esse é o ponto suficiente para a gente fazer o corte, tá? Eu demorei uma hora e meia para chegar nesse ponto, mas quem estiver fazendo aí 10 ou 12 bananas, chega nesse ponto com uns 25, 30 minutos. E quer saber se tá caindo da colher? Olha, tá vendo? Tá demorando para cair da colher. Então, agora sim. Agora atingi o ponto. Aí a gente tem que colocar numa forma. Então, primeiro vou untar essa forma com óleo, principalmente os cantinhos, a lateral da forma. Espalhe óleo, pode ser margarina também, porque senão o doce vai grudar e depois não consegue desenformar. Tem que colocar o doce ainda quente na forma. Coloca e vai espalhando. E vai haver uma dificuldade de espalhar, porque ele tá grudando na colher. E como a forma tá untada, ele tem a tendência de não grudar na forma e ficar grudado na colher. Então, eu coloco todo o doce e depois, para espalhar, a gente coloca um filme flexível em cima do doce. Pode colocar o filme flexível sem medo, no doce quente, e vai ajeitando e moldando com a mão. Molda bem, coloca bem nos cantinhos, espalha bem a massa, para ela ficar assim, na medida do possível, toda na mesma altura. Remove o filme flexível e agora vai deixar esse doce esfriando. Vai levar mais ou menos umas 3 horas para ele ficar frio. Depois de 3 horas esfriando, eu ainda coloquei o doce um pouquinho na geladeira. Essa forma tá bem geladinha. Agora, com a faca, eu venho na lateral, cutucando aqui, para descolar. A gente tem que descolar ele da forma. Vou descolando a lateral e o fundo, para conseguir desenformar. Precisa fazer uma caminha de açúcar para colocar o doce, senão ele gruda tudo. Então, você pode colocar o açúcar sobre a pedra, ou, como eu fiz aqui, sobre uma tábua, espalha bem o açúcar, fazendo uma caminha. E aí, eu volto lá na forma e vou levantando e descolando todo o doce e deposito sobre essa cama de açúcar. Tá vendo como ele descola da forma? Tem que ir puxando devagarinho e vai descolando. Assim que ele descolar todo, coloca sobre o açúcar. Tá vendo? Hora de cortar o doce. Eu coloquei a faca aqui para mostrar que faca não dá muito certo, ó. Ela gruda muito, fica trabalhoso, começa a esticar a massa. A melhor coisa é a tesoura. Uma tesoura bem limpinha, você corta com mais facilidade. E nessa hora, é só optar por fazer em balinhas, fazer quadradinhos bem pequenininhos, que serão as balinhas. Ou cortar em formato de barrinhas, também fica bem bacana. As balinhas precisam ser envolvidas no açúcar. Olha, você pega uma vasilha assim, coloca açúcar e vai chacoalhando. Porque senão, vai grudar tudo uma na outra. Então, tem que ter essa camadinha de açúcar ao redor da bala, para que elas fiquem bem soltinhas. Eu estou usando açúcar refinado, mas pode ser o açúcar cristal também, o açúcar da sua preferência. E aí, gostou dessa receita? Se gostou e ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, assim você não perde nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo!